ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Olá, hoje o Jornal em Tempo destaca a denúncia. Máquinas que deveriam ser usadas para asfaltar ramais em Balbina estão paradas desde o ano passado. São tratores, retroescavadeiras, caçambas e caminhões. Oportunidade, Prefeitura anuncia a abertura de concurso público para várias áreas. Em mais um dia de paralisação, médicos reúnem com o governador do estado para apresentar reivindicações. Aeroportuários param as atividades em várias capitais brasileiras, mas em Manaus o aeroporto funcionou normalmente. E na Câmara, projeto de lei que regulamenta o serviço de mototáxi é aprovado na primeira discussão. Eu sou Mariana Rocha, Jornal em Tempo desta quarta-feira. Começa agora. Olá, na Zona Leste um jovem foi morto a tiros e a mulher dele ficou ferida. Ela está grávida de três meses. O filho do casal de cinco anos viu todo o crime. O crime foi nesta instância por volta de cinco e meia da madrugada. Segundo testemunhas, três homens armados entraram na kitnet e atiraram contra Vitor Hugo Reis Sena, de 17 anos, e a companheira dele, Ellen Alves Dias, de 25. Pelo amor de Deus, não faz isso, não faz isso. Ela falou três vezes, né? Aí foi quando eu ouvi o primeiro disparo, aí em seguida amiodou o disparo, né? Eu contei oito. Aí essa minha bebezinha começou a chorar, eu corri para o quarto, me abracei com ela, aí eu não me levantei mais, aí eu não escutei mais nada. Nada, aí ficou um silêncio total aí dentro. Só um silêncio, daí não vim mais nada. E depois já veio o movimento somente da polícia, né? E o SAMU foi quando eu vim abrir a porta. Vitor morreu no local. Ellen, grávida de três meses, foi atingida por quatro disparos e segue internada no hospital João Lúcio. O filho dela, de cinco anos, viu tudo. A criança foi encaminhada ao conselho tutelar. O caso é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Há suspeitas de que os dois tenham ligação com o tráfico de drogas. Tristeza, né? A paralisação dos médicos continua na capital. Só os serviços de urgência e emergência não foram prejudicados. Entre os pedidos, a inclusão de 10% das receitas da União no orçamento da saúde pública, a implantação do piso nacional e a realização de concursos públicos. O governo federal tem investido somente 4%, é muito pouco, e nós entendemos que tem que ser pelo menos 10% da receita corrente bruta da União. Dessa maneira, os estados e os municípios poderão financiar de forma mais adequada a saúde. O movimento teve apoio de hospitais, do Conselho Regional de Medicina e de representantes estudantis. O fator principal é que o próprio governo do estado tem a consciência da saúde pública que vive o interior do estado do Amazonas e principalmente a capital, onde o povo do estado hoje sofre com a calamidade pública em saúde. Nós não temos medicamentos, não temos leitos nos hospitais para receber os pacientes. É uma precariedade. No fim da manhã, uma comissão de médicos foi recebida pelo governador do estado para discutir as propostas. Omar Aziz prometeu estudar todas as reivindicações. Hoje à noite, o SEMEAM realiza uma assembleia para decidir se vai haver uma nova paralisação. E os aeroportuários de todo o país também pararam as atividades. Aqui em Manaus, apesar da paralisação, a movimentação foi tranquila no aeroporto Eduardo Gomes. Ao som de música, em frente ao terminal de cargas, grevistas jogavam dominó e conversavam. Dos 600 trabalhadores, 400 cruzaram os braços. A categoria reivindica o fechamento do acordo coletivo com dois meses de atraso, reajuste salarial de 16% e assistência médica. Qual foi a proposta em relação ao plano de saúde? Cortar em 50%. Cortar em 50% a nossa assistência. Aqui o trabalhador banco 50% e a empresa banco 50%. Isso para nós é inviável e em cima do nosso salário que estamos extremamente achatados. Apesar da greve, houve pouca movimentação no aeroporto esta manhã. Os voos não sofreram atrasos. Em nota, a Infraero informou que foi necessário remanejar o horário dos funcionários para evitar transtornos. Esta mulher chegou de Fortaleza, no Ceará, e mesmo com muita bagagem, o desembarque foi tranquilo. Foi rápido. Ao chegarmos, as malas já estavam passando lá na esteira. Foi bem rápido, sabe? A primeira vez, inclusive, que eu viajo e pego a bagagem com tanta rapidez. E tem também quem não embarcou ainda, mas já está preocupado com os problemas que pode enfrentar ao desembarcar. Estou vindo de uma cidade distante e quero chegar e encontrar-me com os meus familiares que estão aguardando lá para a cidade onde eu vou. E com certeza, com essa greve que estão paralisando nos aeroportos, com certeza nós seremos prejudicados. A greve dos aeroportuários é em todo o país e por tempo indeterminado, até que trabalhadores e Infraero entrem em acordo. A principal divergência é quanto ao aumento salarial. A seguir, vereadores dão parecer favorável a projeto que regulamenta o serviço de mototáxi. E ainda, ônibus escolar se envolve em acidente na rodovia Manuel Urbano. É depois do intervalo.